A vereadora de Vida Rádio parabenizou o presidente Jair Bolsonaro por concederem muito ao deputado federal da União Civil. Ela afirmou que o mundo vive uma inversão de valores. Eu queria comentar sobre isso, porque hoje a gente vive a inversão de valores no nosso país. Isso me assusta muito. Nós que somos parlamentares, nós que temos a imunidade parlamentar na nossa fala, deixou de valer. E isso me assusta. Um parlamentar que fez uma fala, foi condenado, foi preso e tem que andar com a tornozeleira, como se fosse um criminoso. E vai e pega um elemento, um cidadão que foi julgado, ladrão, roubou o país, ficou preso, não sei por quanto tempo. Foi livre, ficha limpa, é candidato e nem a tornozeleira coloca no pezinho do cidadão.